A turma do 2º ano da professora Graça tem 45 bolas de tênis. Quando tenho de resolver um problema como este, gosto de escrever a informação que me é dada. Então, vamos começar com 45 bolas de tênis. Depois, dizem-nos que 19 bolas de tênis... Inicialmente, tinham 45 bolas de tênis para jogarem no intervalo. Porém, 19 bolas de tênis são atiradas por cima da cerca. E 6 bolas desaparecem. Quantas bolas de tênis restam à turma da professora Graça? Ok. Quando tenho de resolver este tipo de problemas, gosto de ver por onde temos de começar. Neste caso, começamos com 45 bolas de tênis. Depois, o que acontece? Ganhamos bolas de tênis ou perdemos bolas de tênis? Começamos com 45, ou melhor, a turma da professora Graça começa com 45 e, entretanto, 19 dessas bolas de tênis são atiradas por cima da cerca. O que significa que estão a perder bolas. E ainda desaparecem mais 6. Em ambos os casos, perdem bolas de tênis. E, uma vez que estamos a perder alguma coisa, uma vez que estamos a perder parte das bolas de tênis que tínhamos inicialmente, devemos subtrair. Outra pista que nos leva a crer que se trata de uma subtração é o próprio enunciado. Quantas bolas de tênis restam à turma da professora Graça? Isto implica que não tenha a totalidade de bolas de tênis como começou. Portanto, provavelmente, teremos de subtrair algumas bolas. Mas basta olharmos para o que nos é dito. 19 bolas de tênis são atiradas por cima da cerca. Pérdias. Portanto, temos de subtrair essas bolas à quantidade inicial. Depois, ainda desaparecem mais 6, o que implica que tenhamos de subtrair essas, além das 19. Vamos, então, fazer isso. Comecemos por subtrair 19. Começamos com 45 bolas de tênis e, entretanto, 19 bolas são atiradas por cima da cerca. 19 são atiradas por cima da cerca. Portanto, vamos subtraí-las. Essas bolas perdem-se. Quanto é que isso dá? Se olharmos para a casa das unidades, temos 5 unidades menos 9 unidades. Como 5 é menor do que 9, temos de reagrupar. Vamos à casa das dezenas e, em vez das 4 dezenas, passamos a ter 3 dezenas. Pegamos nessa dezena que retiramos e transformamos-la em unidades. Serão 10 unidades. 10 unidades mais 5 unidades é igual a 15. E agora já podemos subtrair. 15 menos 9 é igual a 6, porque 9 mais 6 é 15. E 3 dezenas menos 1 dezena é igual a 2 dezenas. 26. Mas já acabámos? Não. Ficámos apenas a saber quantas bolas restam após as 19 terem sido atiradas por cima da cerca. Mas ainda não considerámos as 6 que desapareceram. Então, também temos de subtrair 6 bolas. As 6 que desapareceram. Vamos fazer isso. Depois das 19... Bom, começámos com 45. 19 são atiradas por cima da cerca. Portanto, ficamos com 26. Mas, depois, 6 bolas desaparecem. Reparem, desaparecem. Não vão aparecer por magia. Como desapareceram, vamos subtrair mais uma vez. Desapareceram. Por isso, temos de as subtrair. Quantas nos restam agora? Bom, 6 unidades menos 6 unidades são 0 unidades. 2 dezenas menos... Bom, não temos nada aqui. Portanto, são simplesmente 2 dezenas. Quantas bolas nos restam, então? Bem, ou quantas bolas restam à turma do segundo ano da professora Graça? Podemos ver aqui. Restam-lhe 20 bolas de tênis. Restam-lhe 20 bolas de tênis. Começam com 45. 19 são atiradas por cima da cerca. Portanto, perdem-nas. Por isso é que as subtraímos. E ficam com 26. Depois, 6 desaparecem. Subtraímos 6 às 26. E ficamos com 20.